E aí Manda pra gente o que a gente exibe aqui no ar É, 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 baixinho O Gesiel é flamenguista, é? É palmeirense Não O meu, palmeirense é? Putz Ok Tá certo, valeu, Gesiel Ó, papai te ama, viu? Flamengo Tamo junto, tamo junto Vamos falar de coisa séria agora Voltar a falar dos casos de polícia É, pirata Um pirata Lembra daquela história que nós mostramos aqui No programa De uma família Em Coari Eles estavam levando o filho pra um atendimento médico E Numa canoa Pra fugir da chuva eles entraram Em um atalho Num braço de igarapé E quando eles entraram nesse braço de igarapé Com a canoa Eles se depararam com alguns piratas Dos rios E aí aconteceu Essa tragédia Os piratas Acreditando que eles eram traficantes Atiraram Nessa família A mulher Faleceu A mulher faleceu Infelizmente Me traz a Samara aqui na tela dos 6 horas Que ela tem informações E notícias Boas pra gente aqui Ô Samara Me parece que a polícia conseguiu prender Um desses piratas Que atuou nesse crime Exatamente Márcio Bom dia novamente pra você Que tá acompanhando 6 horas Notícias Esse homem que ele foi preso Foi o Jair Amorim De 41 anos de idade Que é apontado Márcio Como líder comunitário E um dos suspeitos De estar envolvido Nesse crime Ele seria um dos piratas líderes Ali daquela região Nós sabemos Márcio Que essa rota Ela é bem comum Pra quem vem da Colômbia Principalmente Pra trazer drogas Aos municípios aqui da capital Pra distribuir Aqui na capital Pelos outros exteriores E também pra levar Pra outros estados Aqui do Brasil Viu Márcio Ele negou a polícia Foi apreendido também Alguns materiais com ele O tempo todo ele nega Ter participação nesse crime Mas é apontado como um suspeito E os próprios moradores da região Que falaram com a polícia Sem ser identificados Claro pra não terem Sofrer repesalhas depois Informaram que ele é sim Um dos líderes Que assombram Toda aquela região Ali do Solimões Márcio Samara Conseguiu Prender esse criminoso Ele é cara de sofredor Ele tem cara de sofredor Mas é um dos criminosos Mais perigosos Que atuam Nos rios da Amazônia Parabéns à polícia Espero que a polícia consiga Encontrar os outros criminosos Que atuaram com ele Nesse crime E um outro caso Me traz imagem Me traz imagem aqui Me traz imagem aqui de um casal Aqui na tela dos 6 horas De um casal De assaltantes Presta atenção O que eles fizeram aqui Eles utilizaram essa moto Para efetuar um assalto Em frente De uma casa De moto Esperando o momento certo Para assaltar E se tiver Polícia fazendo patrulhamento Isso aí Provavelmente Vai ser coibido Agora O que mais O que mais deixa a gente Impressionado É a participação Cada vez mais frequente Das mulheres Atuando no crime Olha só A moça está saindo Para o trabalho E aí o vagabundo Vem armado Já ameaça Dar um tiro na mulher E a comparsa dele Sai da garupa Para fazer a limpa É impressionante Isso está muito frequente Aqui em Manaus Impressionante Como isso está Cada vez mais frequente Na vida da população Agora me traz imagens Aqui na tela Dos 6 horas De mais um assalto É um assalto Atrás do outro Filho É um atrás do outro Olha só O que aconteceu Com esse rapaz Com esse pedestre Isso aconteceu No bairro Lilo do Vale Na zona oeste de Manaus E os caras Vão para cima É de moto É de carro É impressionante E é uma quadrilha Aí hein É uma quadrilha Quando o cara Pensa que acabou Tem mais gente no carro E os caras Vêm armados Cara limpa Né E roubam esse pedestre Isso aconteceu Numa rua Do conjunto Augusto Multinegro No bairro Lírio do Vale Por volta de 6h38 da manhã Isso aconteceu ontem Momento exato Em que um homem É assaltado Pelos criminosos Em um carro Modelo HB20 De cor preta As placas desse veículo Ainda não foram reconhecidas A ação criminosa Aconteceu Como eu falei Por volta de 6h da manhã 6h e pouco Com as imagens De câmeras externas E internas De residências Flagraram O momento Da ação Os caras Não satisfeitos Após roubarem Objetos do rapaz Eles voltam Para agredir A vítima Se você tiver Informação Que possa levar Ao paradeiro Desses criminosos Liga para a polícia Liga para a polícia Liga para o 181 Liga para o 190 Sua identidade Vai ser mantida No mais absoluto sigilo Ajude a polícia A prender Esse quarteto Aí a placa Do veículo Que foi identificado A gente já tem aqui Aí a placa É essa aí PHI 7238 Se tiver informação Liga para a polícia Meu amigo Liga para a polícia Porque eu vou fazer Questão de mostrar aqui A prisão Desses criminosos São quatro São quatro Pelo menos quatro Né Pelo menos quatro Que estavam nesse HB20 Fazendo aí A limpa Fazendo Assalto Pelo Lírio do Vale Olha aí ó Dois Três São pelo menos quatro Né São quatro Ou são cinco minha diretora Eu contei quatro Não São cinco Porque tem um motorista ainda Ainda tem um motorista São cinco Olha aí Ah meu Deus do céu Como eu tenho Vontade De mostrar a prisão Desse Arrocan Ah se a Arrocan É acionada E está passando Na hora Oh meu Deus do céu Eu queria ver ele fazer isso Com a Arrocan Ah como eu queria Porque na hora Que é preso Na hora Que a Arrocan Prende Vagabundos Assaltantes Como esses Aí está tudo Pianinho Fica tudo Mufino Tudo assim ó Com cara de Coitadinho Liga pra polícia Meu amigo Liga pra polícia Se identificar Se identificar o veículo Liga pra polícia Sua identidade vai ser mantida em sigilo 181 190 Pede pra Arrocan Dá uma visita E vai fazer um baculejo Nesse carro Vamos ainda falar dos casos de polícia Falei agora a pouco Que nós mostramos um caso aqui De uma mulher que matou uma outra Por ciúme Ela era uma culpeira De 46 anos Foi presa Por matar essa mulher A facadas Como eu falei Por causa de ciúmes Nós noticiamos aqui Mostramos aqui ontem Ela disse que cometeu crime Após ter encontrado o marido Com a vítima na casa Em que morava Lá no bairro Nova Cidade Na zona norte de Manaus Me traz a reportagem aqui Na tela dos 6 horas Jesus de 46 anos Foi presa Pelo homicídio Da cozinheira Marlene Batista De Vasconcelos De 52 anos E pela tentativa De homicídio De seu ex-companheiro O crime Foi na noite de domingo Na casa do casal No bairro Nova Cidade Zona norte da capital A motivação Teria sido Ciúmes De acordo com o delegado Paulo Martins Cleide foi até A casa do casal Onde foi até a cozinha Pegou uma faca E desferiu contra as vítimas Cleide foi presa No local do crime Então a Cleide Logo após ter cometido o crime Ela Ficou no local Minutos depois Teve a chegada Da polícia militar Ela se apresentou Como sendo autora Do homicídio Consumado De uma tentativa De homicídio Ela teria desferido Um golpe Na vítima No caso A Marlene Que foi vítima Com uma facada Na região Do coração E esfaqueado Também o companheiro Cleide foi encaminhada A delegacia especializada Em homicídios e sequestros E depois levada A audiência De custódia Olha, ontem nós falamos aqui Né Puro falta Falta de É Sensibilidade Sabe Autoestima Falta autoestima Estragou a vida dela Acabou com a vida Da outra Mulher Acabou com a vida De uma família Porque ela Provavelmente A vítima Tem pai Tem mãe Tem parente Então Estragou tudo Por conta de ciúme Pode ter filhos Né Por conta de ciúme Autoestima Ela é muito importante Nessas horas Sabe Autocontrole emocional Se o cara não quer mais você Ou está te traindo Deixa Tem muitos homens por aí Agora estragar a sua própria vida Por conta de homem Olha E assim Homem também Estragar a sua vida Por causa de mulher Relacionamento É que nem biscoito Né Tem um ditado que fala isso Né Você prova um Vem outro Prova um Vem outro E você vai tentando Um relacionamento Que mais se agrade a você Que mais se enquadre Né Que você mais se identifique Agora Cometer um crime Por causa de ciúme Olha Agora Como diz o ditado A Inês é morta Estragou sua vida Vai pra cadeia Né Por causa do ciúme Doentio Vamos mudar de assunto Falar de coisa boa Porque esse ano Foi Esse ano Foram fortes emoções Para o futebol É E para o torcedor amazonense Os times entraram em campo Entraram em campo E mostraram Que os atletas Que os atletas Da região norte Tem bola no pé E talento De sobra Para desmontar No cenário E despontar No cenário nacional Claro Né Temos imagens Aí minha diretora Ô meu Deus Como eu queria mostrar O futebol amazonense Olha Ah Mas já já Logo logo a gente vai mostrar O desempenho Desses atletas Que vão com certeza Em 2020 Despontar No cenário nacional E vamos acompanhar Tudo isso aí Vambora Falando em futebol Cadê Coloca aí O número Do nosso celular Na tela aí E tem flamenguista Mandando mensagem Para a gente Olha aí 993276649 993276649 Meu Deus do céu Eu quero ver Eu quero ver Ronaldo Como é que está A nossa enquete Aí Duvidaram Viu baixinho Duvidaram Aí tem até Hoje tem gol Do gabigol Tem até Placa enviada Ó Duvidaram Viu baixinho Que os nossos Seguidores Nas redes sociais Né Tinham muito Flamenguista Eu disse que Tem muito Flamenguista Seguidor Do Em Tempo Aqui Então comenta lá Manda sua mensagem Que a gente Continua mandando aqui As fotos Que estão chegando No nosso whatsapp 993276649 Mande sua mensagem Que a gente vai fazer Um rápido intervalo E volta logo em seguida Com mais informações Aqui no Seis Horas Notícias Música 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 Legenda Adriana Zanotto